Música 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 Já deixou deste lugar Você quer ver? Você quer ver? Olha o marão do movimento, já deixou deste lugar Olha o marão do movimento, já deixou deste lugar Olha o marão do movimento, já deixou deste lugar Vim com o movimento, já deixou, deixa ligar Ele queimou deizar, só num inimigo Vim com o movimento, já deixou das Где piada Vim com Zeca Teor da Maria Pisa na cabeça da cita de tronco, a senhora inteira eu tento te levar, Pisa na cabeça da cita, vai acreditar, e pisa, 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 pisa. Pisa na cabeça da cita, vai acreditar, e pisa, 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 pisa. Pisa na cabeça da cita, vai acreditar, e pisa, 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 Amém. 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 Tem um bando, tem um bando de demoniados que anda pelas ruas fiscais, que fala que isso aqui é crencista. Tem um bando irmão de pessoas que diz que é crente, criticando os cremeiros que a tomada voltou na desliga. É bom pular, tiveram que pular no mundo, é bom pular, tiveram que pular no meu trabalho. Então, é bom pular, tem um bando, 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 tem um bando por aí. Mas toda criança cresce. Obrigado.